Fala meus amigos, tudo na paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. O canal Café no Sertão está aqui hoje na cidade de Irecê, aqui no interior da Bahia. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe e bora para o vídeo. A gente está descendo aqui a avenida que é Coronel Terence Dourado, né? Em sentido aqui ao centro da cidade de Irecê. Aqui logo à direita a gente tem alguns ônibus, alguns micro-ônibus, van, alguns táxis, né? Aqui é o ponto de táxi também que dá da cidade circunvizinha, o pessoal que vem para cá. Geralmente os táxis ficam aqui, tem outro ponto mais na frente. Aí a gente passa pelo primeiro ponto, né? Que os táxis da cidade circunvizinha ficam aí, né? Se não me engano, essa praça aí à direita parece que é conhecida como a Praça da Rádio, se não me engano, né? Quem nasce aqui em Irecê é conhecido como Irecêense. Essa avenida ainda é a Coronel Terence Dourado, né? A gente já tá aqui pra chegar em outra avenida. Irecê também é a cidade do vocalista, já falecido, né? Da banda Momonas Assassinas, o cantor Odinho. Aqui em Irecê temos cinco rádios, né? Só que só das duas mais populares aí, a Caraíbas FM e a Líder FM. Logo mais na frente aí, à esquerda, temos aí o banco Santander. E aqui à frente, né? A gente tá entrando aqui na Praça do Feijão. Aqui é uma praça muito famosa, devido a antigamente o pessoal ia comercializar muito feijão. O carro aqui fazendo a conversão aqui errada, sem ligar a pisca. Então, como eu ia falando pra vocês, né? Aqui é a Praça do Feijão. Antigamente aí era comercializado muito feijão nessa região aqui. E aí, por isso que pegou o nome Praça do Feijão, né? Aqui em Irecê. Irecê recebeu o título da Capital Mundial do Feijão. Foi o primeiro produtor de feijão do Nordeste e o segundo do país. Daqui da Praça do Feijão, eu vou dar uma pausa no vídeo, né? E já vou pra outra avenida. Avenida A gente já tá entrando aqui na Avenida Primeiro de Janeiro. Que também iria ser uma das principais avenidas aqui da cidade. Já vou dar um corte no vídeo também e já vou direto pro contorno. Aqui a gente já tá num dos contornos da cidade, né? Tem vários contornos. Irecê que faz divisa com quatro cidades, né? São elas aí, Lapão, João Dourado, Presidente Dutra e São Gabriel. Uma boa imagem, né? Nesses pé de coco gigante aí. Muito bonita aí na avenida aí. Primeiro de Janeiro. O motoqueiro aí fazendo uma ultrapassagem irregular, né? Às vezes acontece, né? A gente tá filmando aparecer sempre essas irregularidades aí nas filmagens aí. Essa avenida aí é uma avenida muito grande, né? Avenida Primeiro de Janeiro. A distância aí entre Irecê e a capital de Salvador é de 478 km. A atual prefeita aí da cidade é Helmo Vaz. O clima aqui também, né? É um clima semiárido. Aqui a gente tem outra rotatória. Aí onde tá esses pé de coco aí. Que já dá acesso aí a algumas outras avenidas, né? A gente vai tá entrando aqui à direita. Essa avenida aqui é conhecida como Avenida Adolfo Moitinho. Tá ali na placa Adolfo Moitinho. Essa avenida aqui dá acesso à Praça do Feijão. A gente vai voltar novamente pra Praça do Feijão. Mas já na outra parte que a gente não passou ainda. Essa avenida aqui é a Adolfo Moitinho, né? É uma avenida muito grande também. Tem bastante comércio também nela, né? A avenida bem movimentada. Vendo o nome da loja aí, Caraíbas Rio Alado, né? Eu me lembrei que o nome de Irecê antigamente, antes de se tornar cidade, era chamado de Caraíbas. Esse semáforo aí, desde cedo, eu passei aqui, vai ser, tá em alerta, né? Acho que tá com algum defeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui gente já voltamos aqui a praça do feijão novamente essa praça aqui como eu falei pra vocês ficou conhecida como capital do feijão por muitas décadas até hoje é conhecida apesar de não estar mais na produção de feijão como antigamente mas ainda é conhecido como capital do feijão por isso tem essa homenagem a praça do feijão Irec a qual é o polo das cidades vizinhas ela cobra 28 cidades então cidades vizinhas pertencem a micro região de Irec a gente vai estar saindo aqui novamente da praça do feijão entra na direita aqui em direção à avenida santos lopes aqui também à direita a gente tem a caixa econômica e o banco do brasil né um do lado do outro aqui outro semáforo aqui com defeito também né tá aí um guardinha orientando o pessoal aí no trânsito e aqui a gente já tá na avenida santos lopes né a gente vai até o final da avenida fazer o contorno lá e voltar a gente vai passar ali no contorno que ao lado do contorno fica o atacadão né ao lado do contorno essa avenida santos lopes se parece muito com a avenida primeiro de janeiro né eu acho que elas são bem parecidas a economia aqui do município né se baseia na mamona feijão cebola tomate no começo local né o começo direcê é um dos mais fortes do interior da bahia direcê aqui hoje em 2022 né tá com 89 anos passou a ser da cidade no dia 31 de maio de 1933 então já como cidade já tem 89 anos quase 90 anos né aqui ao lado né é o estádio onde esse ano teve as festas juninas aí né antes era em outra praça e esse ano já mudou aqui para o estádio né aqui a gente já tá no contorno também né o outro contorno da cidade aqui na avenida a gente vai fazer o contorno e voltar lá por centro da cidade né logo ali ao lado tem o atacadão né a gente já consegue ver ali o nome atacadão né é de fachada de amarelo laranja qualquer dia desse eu quero fazer um vídeo aí também mostrando aí o atacadão a gente já tá fazendo o contorno aqui já vai sentir o centro da cidade para a gente mostrar algumas avenidas e ruas né principais aqui da cidade de irecê esse aqui é uma cidade muito grande mesmo né eu só filmar esse aqui se passaria horas e horas né mas a gente resumiu aqui algumas partes pra mostrar pra você quem conhece e quem não conhece também né e aqui por irecê passa três rodovias né que é a ba052 que é a estrada do feijão a ba148 148 né e a ba432 a ba432 e aí o que é a ba532 a ba333 o que é a ba535 o que é a ba532 o que é a ba535 e aí o que é a ba535 e aí o que é a ba532 e aí um e aqui tem também né Alguns artistas de rua Igual aquele lá, fazendo marabales Sempre a gente encontra aí no semáforo Igual toda cidade grande A grande maioria deles São pessoas de fora, né? De outras cidades que vêm aventurar a vida aqui Esse semáforo aí foi o que a gente passou no instante A gente estava indo em direção à Avenida Santos Lopes Que é a mesma avenida que a gente está agora A gente vai retornar, pegar a Praça do Feijão Pra mostrar o restante, né? E a gente não mostrou essa outra parte que vamos passar agora Alguns semáforos aqui da cidade hoje não estão funcionando Aí por isso que está precisando ter um guardinha pra estar orientando Aqui a gente já está pegando um pedaço da Praça do Feijão Em seguida para outras avenidas A gente vai entrar aqui na rua que tem mais comércio É um bequinho apertado Mas o pessoal sempre passa por aqui Ia descer antes de se tornar cidade, né? Pertencia ao município de Morro de Chapéu Morro de Chapéu Que correspondia a toda essa região antigamente, né? Essa avenida aqui que tem bastante loja, né? Muita loja mesmo Se não me engano o nome dessa avenida aqui é Aurelio José Marques Muita loja mesmo Logo aqui à direita, né? A gente tem o Banco Itaú Aqui tem quase todos os bancos Eu não sei se eu já passei, não dei fé Mas parece que o Banco Bradesco também é aqui nessa rua A gente vai estar entrando aqui à esquerda, né? Vai em direção à avenida Tertuliano Cambuí É uma avenida também muito grande A gente vai estar mostrando pra vocês Aqui já começa a avenida Tertuliano Cambuí, né? A gente vai ter uma parte dela volta Que a gente quer ir até o Mercadão também E descei aqui em uma cidade muito quente E aí em 2010 E aí em 2010 Atingi o recorde aí de 39.1 graus Muito quente, né? Quase 40 graus, né? Quente demais A gente vai fazer o retorno aqui nesse posto de gasolina, né? Posto Leão Já estamos voltando aqui, né? A gente vai em direção ao Mercadão E esse aqui é uma das maiores cidades do interior da Bahia As populações estimadas do IBGE de 2020 Era de 73.524 habitantes Lembrando, né? Que a gente está em 2022 Esse número hoje deve chegar aí aos 75.000 habitantes E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Lembrando os amigos aí né, que o carro não tá correndo muito, aí é somente a edição pra andar mais rápido, porque senão fica muito longo o vídeo, o vídeo já ficou longo né, porque ele é muito grande, a gente vai em direção aqui ao Mercadão, quero pedir a vocês aí que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal né, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, você que é inscrito no canal ou que vai escrever no canal, ativa o sininho pra toda vez que sai vídeo né, vocês estão recebendo as notificações. Então agradeço a cada um de vocês que ficou até o final comigo, valeu! E aí 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 E aí